Nós estamos tudo ansiosos aqui, uhuuu! Olha aqui que chegou, né, Pia? A Clara tá mais ansiosa que eu, gente. Chegou! A gente, o que é isso? Falei pra vocês que eu ia fazer um montão de vídeo legal, e eu vou. E acabou de chegar. E eu vou mostrar pra vocês o que que é isso aqui que a Clara tá aqui, ó. A Clara tá aqui. Ela, mas é um negócio de miniatura? Não sei o que. A caixa veio toda rasgada, toda cagada. Mas o importante é o conteúdo. Rola uma linha aqui na minha caixa. Não foi ganhado, tá? Foi comprado. Quer abrir, Pia? Deixa eu te ver. Quer sentar em cima da família do meu tênis? Ai, eu não quero. Olha só. Cuidado, tem que machucar. Aê, moleque! Ai, ele é de eles mesmo que eu tava pensando. É? Olha, gente, que bonitinho! Vamos ver. Agora vamos ver. Por que ele é tão leve? Acho que é porque ele não vem com gás. Ó, gente, vem aqui, ó. Não vem, moleque. Aí, claro, que bonitinho. Rebalta o fogão. Ele é pequenininho. Olha que chiquinha. Você quer ver? Ah, aqui tem o manualzinho. Olha, gente, o fogão. Que lindo! Testamos ou não testamos? O que você acha? Vamos fazer uma panqueca nele? Eu tava precisando fazer panqueca agora. Nele? Nele não, mas... Será que eu consigo ligar qualquer coisa nele? Vamos fazer um teste. A gente vai ligar e vai dar uma testadinha. Eu ligo o computador. USB. Vamos testar ele, então, claro, né, gente? Não vai ter jeito. Olha, mas é bonitinho, douradinho, ó. Levinho. Ligar na tomada. Bora testar. Vamos lá. Bora, deixa... Calma lá. Gente, então, a primeira vez que vai usar o fogãozinho, tá? Ele tem essas partes aqui. Eu vou mostrar depois no manual pra vocês, tá? Tem que deixar ligado, assim, de três a cinco minutos, na temperatura seis do botãozinho, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gira esse botãozinho aqui e deixa na temperatura seis, ó. De três a cinco minutos. E ele falou que vai sair uma fumacinha, vai sair um cheirinho, mas isso é normal. E tá falando aqui no livrinho que é pra destravar... Deixa eu ler aqui de novo. Ó, de três a cinco minutos pra acionar a remoção da chapa protetora, tá? De aquecimento. E essa deve ser a única vez, tá? Aí depois é só usar normal. Gente, tá super quentinho e, ó, que bonitinho, né, Clara? Ah, vou fazer várias receitinhas fofas agora. Vamos ver, de panquequinha, de bolinho... Nossa, que fedor. É verdade, viu? Gente, a gente já fez o que tem que fazer aqui. Nossa, esquentou super. Veio um cheiro super forte, mas já amenizou. A gente acostumou com cheiro da Clara. Bom, então a Clara vai fazer uma massinha aí que ela vai fazer uma panquequinha que ela ama. E ela vai usar esse fogãozinho aqui. Gente, então a Clara fez a massinha dela. Vamos fazer a primeira panquequinha. Vamos ver como que vira, ó. Coloquei no quatro aqui. A luzinha diz que fica acendendo e apagando mesmo. Assim, Clara, tá bom? Cê acha? Vê se não é demais. Vamos fazer a panqueca. Gente, é a primeira vez. Então, não sei como é que vai dar isso aqui, tá? Assim, Clara? Ou mais? Mais? Ela vai crescer com fermento. Ela vai crescer. Então, vamos ver. Vou aumentar aqui um pouquinho que tá muito quente. Tá muito frio. Tá remanando um pouquinho. Acho que tem que deixar pré-aquecido, né? Não sei. Vamos ver, né? Tá bem na sombrinha ainda do negócio. Já não temos luz. Nossa, toma aqui. Olha, calma. Pode fazer o que cê tem que fazer aí nas suas panqueras. Cê quer um garfo? Temos essa. Temos luz, mulher? Não. Uma só, você consegue? Gente, no manual tá escrito que... Ah, conseguiu. É isso mesmo. No manual tá escrito que essa luzinha fica acendendo e apagando mesmo durante a cocção. Então... Que que é o que cê tem? Ah, não tá passando aí. Nossa, ela tá... Ela vai virar a bagaça agora. Ih, mudou. A gente tá sem óleo. Calma. Tá molinha, hein? Cara, eu acho que agora você vai conseguir. Não pode derramar no fodão, tá? Eu vou fazer isso. Quer tirar do fodão? No, no profissional. A panqueca é mais bonita que eu. Ai, eu não sei. Cê não suporta ver torto, eu não suporto bem isso aqui, cara. Calma aí. Pode deixar... Nossa, claro, o cheiro tá bom. Nossa, aí ela joga na cara dos outros o negócio, né? Gente, ficou muito linda essa panqueca, claro. Arrasou. Não sei. Cê pode usar o fogãozinho mais vezes. Você pode fazer no fogão um gusão mesmo. Você que esfora. Só que se sujar o fogãozinho, vai apanhar. Ficou linda, claro. É porque eu fui eu que fiz. Foi. Não tá bom, não? Nossa, que fogão bonito. Ela não cresceu. Cê pode esporroiar mesmo, tá certeza? Pois, pois, pois. Pode. Cresceu sim, velho. Deixa no meio. Depois eu não aguento ver torto. Ah, mano. Ah, arrasou. Deixa eu levar um prato aqui. Ah, eu ia falar isso. Foi aqui, ó. Boa, que daí fica até bonito. Aqui, pra começar aqui, pô. Arrasou, Clara, arrasou. O que é arrasou? Arrasou da panqueca. Vai pôr mais óleo? Você vai fazer isso ou vai fazer o outro? Vai, vai. Bota ali, bota ali. Aqui só. Ixi, desculpa. Quer devolver? Devolve aí. Não, não tá bom. Quer devolver? Bota. No óleo. Isso. Esse nome, minha mãe ia fazer panquecas. A mãe não sabe de certo, né? É. Ai, gente. Eu amei ser desligado, mas tá teado? É, ele vai ligando e desligando. Ele vai aquecendo e desaquecendo. Eu até quero um pedaço dessa panqueca. Não, eu ia mostrar panqueca, Linda. Quero um pedaço da panqueca, sim. Dá um pedaço da panqueca. Corta, pode cortar um pedacinho. Tá, tá. Não, não tá ali. Pode cortar. Não, é mesmo? Cortar com plástico. Ai, para o pedaço. O primeiro pedaço de quem fez? O segundo pedaço é da pessoa que me ensinou a fazer. Comi. Azul. Ué, mas é seu. Nossa, fica delícia. Então, gente, foi isso. Só passei aqui mesmo pra mostrar pra vocês em primeira mão. Então, a Clara disse que quer continuar fritando as panquequinhas dela lá no fogãozinho. Vou fazer um vídeo melhor explicando, fazendo resenha bem certinha. Mas em primeira mão aqui pra vocês, porque vocês merecem. Vocês sempre estão aqui comigo e compartilhar essa... Essa... Essa aquisição, né? Eu não ganhei, não. Eu comprei. Num próximo vídeo, eu falo tudo sobre ele. Quanto que eu paguei, onde que eu comprei. Eu posso deixar até o vendedor aqui pra vocês. Mas é mesmo pra eu fazer vídeos de receitinhas aqui pro YouTube. E pras outras redes sociais também. Espero muito que vocês tenham gostado. Achei muito fofinho. A Clara tá lá. Beijo, gente. Tchau. Olha lá, gente. A Clara tá aqui só na friturinha dela. Arrasou a panquequinha dela. Olha ela aqui. Dá um oizinho aqui, fia. Oi. Eu não como, né, gente? Eu só como só um pedacinho. Primeiro porque tem lactose. Segundo porque tem açúcar. E terceiro que a gente não pode comer mesmo, né? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Até amanhã no Café da Manhã, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.